Vamos falar da Nath, gente? Porque a Nath, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, vai ser falciane assim, aqui fora mesmo, porque lá já era, e acho que ninguém percebeu, porque o que ela tá fazendo com o Gustavo aqui fora é uma coisa inacreditável, né, com o Gustavo, com o Eliezer aqui fora, é uma coisa inacreditável, gente, parece que ela se esquece, ela é tão maluca, que ela se esquece que o Eliezer vai sair e vai saber tudo isso que ela tá falando dele aqui, e eu não sei onde ela vai enfiar a cara, se é que realmente ela não tenha essa cara de pau total na hora que ficar frente a frente com ele, porque ela dá entrevistas, né, e ela fica falando, ah, não, porque agora eu vou pros novinhos, né, agora é assim, tipo, já dando uma cutucada no outro, chamando ele de madurão, de velho, sei lá o que, pra ela já não tá bom, então você vê que é uma coisa falada pra atingir o cara, né, agora, porque se ela saiu com uma tremenda declaração de amor pra ele, ele falando, me desculpe, qualquer coisa, foi aquele clima, távamos abraçados no sofá, depois de todo aquele perrengue, de tudo aquilo que ela aprontou com ele, da explosão que Eliezer teve, eles parece que, né, se despediram numa coisa de conciliar, aí aqui fora ela veio com aquele papo oficial, não, não quero nada, só peguei na casa, transformando o cara num objeto sexual e fim de papo, quando todo mundo acompanhou meses, ela indo atrás dele, chorando, se humilhando, querendo isso, querendo aquilo, pressionando pra ele ir pra cama com ela, foi uma coisa bem deprimente, que a gente falou muitas vezes aqui, que mulher nenhuma merece se colocar numa situação como essa, que é uma desvalorização total, e ele, a gente sabe que ele não queria, na verdade, levar nada disso adiante, mas ele é frouxo, aí ele se rendeu a mentalidade machista, de que se uma mulher quer te levar pra cama e você recusa, os outros vão duvidar da sua virilidade, então ficou nesse ponto e ele cedeu todas as vezes em que ela realmente pressionou, e pressionou de uma tal maneira, que se a gente falasse que era assédio, não ia ser exagero não, porque foi uma coisa bem feia da gente assistir, aí essa mesma pessoa vem aqui pra fora e começa a falar, não, imagina, que isso, eu quero saber dos novinhos, já desqualificando o cara, e depois tem uma história que com o Paulo Vieira, no Big Terapia, aí ela desqualifica o Eliezer de vez, ela faz de conta que nem se lembra de quem ele é, afasta-me o favor, né? Tem um ditado assim, quando você precisa se humilhar não vale a pena, e ela se humilhava atrás do Eliezer, durante as festas, durante o dia mesmo, quando ela tava ufolizada ou não tava, gente, deveria ter liberado o anjo pro Vini, porque, né, aquela coisa de empata, e ela não desempatava e o Vini também não pôde se mostrar no jogo, ficou lá sofrendo por aquela dependência emocional, e ela, o dia inteiro que Deus dava, atrás do Eliezer, chegava na festa, ficava aquela coisa constrangedora, o Eliezer se sentia, foi assédio, claro que foi assédio aquilo, porque se não for assédio é o quê? A pessoa que chega, fala, olha, você não vai sair comigo? Aí ele falava, não, gente, tem criança assistindo, isso aqui tá passando direto no pay-per-view, viu? Olha, as famílias tão assistindo, ah, imagina, e tipo, vai, tá saído do quê? De frouxo, na frente de todo mundo, o Brasil inteiro viu, porque aquelas cenas que ela protagonizou foram cenas lamentáveis, tentando, a todo custo, convencer o Elie a ir pra cama com ela, e agora chega lá, faz esse papelão, falando que quer novinhos, mas como é que ficou com o Elie o tempo todo? Quer novinhos e nem lembra aquele vídeo. Que a água de lá seja diferente, você chega lá, a água, você se transforma, aí quando você sai, não tem mais a água, aí você volta pra realidade, ah, Natália, contra a outra.